Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos ao vivo, direto do rincão do meu Senhor, para o nosso momento de oração. E que momento especial, estamos juntinhos de Nossa Senhora. Ela que é a nossa mãe. E eu, como filha, não me canso de dizer que Maria é a minha mãe. E que você em casa também, posso dizer mais uma vez, eu tenho uma mãe. Nossa Senhora cuida de mim. Nossa Senhora cuida da minha casa. Nossa Senhora cuida da minha família. Porque ela é a minha mãe. Uma mãe cheia de amor. Uma mãe cheia de ternura. Uma mãe que quer nos guardar e nos proteger contra todo o mal. Seja muito bem-vindo você, companheiro de oração, que está unido a nós nesta hora. Friozinho em Cachoeira Paulista. Mas graças a Deus, a fé aquece o nosso coração. E é com essa fé que chegamos em sua casa para fazer esse convite para você. Vamos rezar. Vamos interceder pelas necessidades uns dos outros. E são tantas as nossas necessidades, não é verdade? Nesta Semana Nacional da Família, quero rezar com você, pela sua família. Quem são os membros da sua família? Que nesta noite, que nesta hora, você traga membro por membro na presença de Nossa Senhora. Como quem? Entregando e consagrando cada uma das pessoas que compõem a sua família, a sua casa, quem mora com você. Eu quero rezar pela minha família. Eu convido você a rezar pela sua família. E nós juntos, vamos rezar pelas famílias do mundo inteiro. Pela santificação das famílias. Pedindo mesmo a proteção de Nossa Senhora. Que ela guarde as nossas famílias contra tantos ataques, contra tantos perigos que ameaçam as nossas casas, as nossas famílias. Esta é a TV Canção Nova. Você que está chegando agora, já quero trazer para você que este ano é um ano celebrativo. São 30 anos de fé, perseverança e, é claro, muita gratidão no coração. Então, seja bem-vindo a este canal, canal de evangelização, que é a nossa TV Canção Nova. Quero também acolher quem vai rezar conosco no dia de hoje. A mamãe Lourdes, que é a mãe da Zizia, a mãe da missionária Zizia, que está aqui com 80 anos. De Belo Horizonte, vai nos ajudar na condição do terço hoje. Ela também que está pela primeira vez na Canção Nova. Novo nome, Luciane, de Cabo Frio, com seu filho aqui, Matheus. Seu marido também está ali, com os peregrinos, representando aqui as famílias. Sejam bem-vindos. E também a tia do Charles, que está aqui no meio de nós. Cadê você, Charles? Está ali com a sua mamãe? Já foi, né? O Charles, que vai ser ordenado neste domingo, o diácono, né? A tia já está aqui presente. Seja muito bem-vinda. E o Leonildo também. Já queremos entregá-los aqui em nossa oração. Dois irmãos nossos, na verdade, Zizia, que neste domingo vão estar recebendo o diaconato. Quero também acolher você, Edneia. Bem-vinda. Acolhendo também os peregrinos que estão aqui na Canção Nova. Dona Lourdes, estava com saudade de você, Dona Lourdes. E o povo fica perguntando, onde está a Dona Lourdes? Hoje ela está aqui, ó. Tem duas ainda. Tem a mãe da Zizia, tem a Dona Lourdes que está de volta. Beijo para a minha mamãe também, que é Lourdes. Estamos rodeadas de Lourdes, né? Então acolhe você, peregrino, que está conosco pela primeira vez. Você que veio de perto, você que veio de longe, você que voltou para rezar o texto. Porque rezar com a nossa mãe é essencial. Trazer Nossa Senhora para a nossa vida, para a nossa casa, é essencial. Quero dizer para você, os tempos, sim, são difíceis. Mas nós temos uma mãe que intercede e cuida de nós. Acolho com muita alegria também, Juliana. Bem-vinda. Paz. E agora acolhei a minha matrim, que é mãe, que é Lourdes também, né? Ah, gente, olha só, quatro Lourdes. E para nós, a nossa família, a gente se alegra muito, porque por esse mês passado, Maria teve uma amecer, esquênico, e foi muito difícil para a gente, ficou muito assustada. Mas graças a Deus, pela exceção de Nossa Senhora, ela está em casa, passando muito bem. Graças a Deus. Com meu padrinho lá, Edivaldo, também rezando, sempre acompanhando o Santo Terço, sempre rezando conosco. Então, madrinha, que Deus possa abençoá-la cada vez mais, que Nossa Senhora sempre passe à sua frente. No dia de hoje, faça um pedido especial à Nossa Senhora, né? Quando a gente faz aniversário, é dia da gente clamar ainda mais por algo que a gente traz no nosso coração. Eu amo muito a Senhora. E vamos preparar o nosso coração, você que está aqui, você que nos acompanha, você que está além do Brasil, você que está conectado conosco pela internet, você que está ligadinho agora pelo YouTube, você que acompanha a TV Canção Nova há tanto tempo, mas que está chegando pela primeira vez. Prepara o seu coração agora, segura o seu terço, e vamos, nessa canção, pedir mesmo que Nossa Senhora nos gere no ventre dela, nos coloque mesmo entre os seus braços. Deus, eu quero, diga Nossa Senhora, ser gerada no seu ventre. Ser gerada no teu ventre. Eu quero ser cuidada por ti, Maria. Eu quero ser cuidada por ti, Maria. Porque eu sou a sua filha. Porque eu sou a sua filha. Vamos cantar. Presença discreta, suave Maria, Noite e dia vem nos ensinar A fazer tudo o que o Senhor Nos mandar Presença discreta A tua humildade Antecipa o milagre Para que não falte O vinho novo em nós Nossa Senhora Nossa Senhora Em teu ventre santo Vem nos gerar A nossa casa É tua casa Vem conosco morar Que não falte O amor Em nosso lar E no banquete E no banquete Da eternidade Nos guarde Nos guarde Um lugar Nossa Senhora Canta Nossa Senhora Em teu ventre santo Vem nos gerar A nossa casa A nossa casa É tua casa Vem conosco Que não morar Que não falte Que não falte O amor Do seu coração Do seu coração Nesta hora Você que está aqui No rincão Do meu Senhor Mas também Você em casa Com tantas aflições Quem sabe Do seu coração Entregue A Nossa Senhora Antes de vir para cá Eu estava lendo Um livro E no livro Dizia assim Que toda criança Tem nos lábios A palavra Mãe E quando a criança Está em perigo O que é que a criança Grita Mãe Mamãe E assim Nós precisamos também Ser como essas crianças Para também dizer Mãe Me ajuda Mãe Me socorre Eu quero motivar você A rezar o seu terço Deixando com que O seu coração Chame por Nossa Senhora O que você está vivendo O que você está enfrentando Qual é a sua dor Quais são os seus medos Quais são as suas lutas Quais são os perigos Que tem ameaçado A sua casa A sua família Entregue a Nossa Senhora E reza esse terço Com fé Reza esse terço Com confiança Sabendo que Todo aquele Que recorre A Nossa Senhora Não é desprezado Ela atende E Nossa Senhora Vai cuidar Dessa situação Por você Sabe por quê? Porque a mãe Te ama Nossa Senhora Ama você E eu até Digo ao seu coração Não resista mais A este amor De mãe Se abra o amor De Nossa Senhora Porque é ela Que chega Até você Para dizer ao seu coração Eu vou cuidar Mãe Me ajuda Eu estou em perigo Porque quando a mãe Vê um filho em perigo A mãe vai Imediatamente Socorrer o filho Quanto mais Nossa Senhora Quer te proteger E defender você Nesta hora Então não tenha medo Chame por ela Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está assentado De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No primeiro mistério Glorioso Nós contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Lourdes Rogai por nós Segundo o mistério Glorioso Nós contemplamos A ascensão De nosso Senhor Pai nosso Que está aí no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Mãe de Deus Vós entre as mulheres Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Rogai por nós Terceiro mistério Nós contemplamos A vinda do Espírito Santo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Sagrada família Rogai por nós Sagrada família Rogai por nós Quarto mistério Que nós contemplamos A assunção De Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Jesus Maria E José A nossa Família Vossa é De forma especial Nessa última Dezena Mais uma vez Consagre a sua casa O seu casamento Os seus filhos Você esposa Reze Essa última dezena Pelo seu esposo Você esposo Marido Reze Essa última dezena Pela sua esposa Pais Rezem agora Pelos seus filhos Filhos Rezem agora Pelos seus pais Pelo seu vovô Vovó Reze pelos seus netinhos Nessa última dezena Nós possamos Amar muito A nossa família Pela nossa oração Entregando E confiando A nossa senhora Cada uma dessas pessoas Nesta oração Nessa última dezena Nós contemplamos A coroação De nossa senhora Ela é a nossa rainha Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Você mamãe também Que está grávida Reze por essa criança Que está sendo Gestada No seu ventre Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendito é o fruto Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos Nossa Senhora Nossa Senhora do sorriso Rogai por nós E cadê o sorriso Para a Mãe Isto Jesus Maria E José A nossa família Vossa é Infinitas graças Vos damos Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias De vossas mãos Dignados agora E para sempre Tomamos debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Vos obrigarmos Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Degridados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos Olhos Misericordiosos A nós Vovei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso O ventre O clemente O piedosa O doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Bom demais Rezar o texto Com você em casa Com você aqui Presente no rincão Do meu Senhor Obrigada As nossas convidadas Dessa noite Juliana Eu que agradeço Essa semana Tão especial Para nós Que é a semana Onde nós rezamos Pelas famílias E tantas famílias Se reúnem Nessa hora Sim Para rezar o santo texto Muitas mães Ensinando seus filhos Suas crianças Já rezar o texto Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Para todas as famílias Do Brasil E do mundo Que estão conosco Nessa hora Amém E continuemos Em oração Pelas nossas famílias Se você ama Sua família Se você ama As famílias Seja um intercessor Constantemente No seu coração Vamos suplicar A proteção De Deus Para as nossas famílias Pelas mãos De Nossa Senhora A nossa mãe Estivemos reunidos E permaneceremos Sempre unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bença mãe Bença mãe Viva Nossa Senhora Viva Nossa Rainha Viva Família bendita Onde a vida se encartou Imagem da trindade De amor Na simplicidade No silêncio em Nazaré Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play